O último episódio de Minecraft Aether ou parando para pensar, isso é muito bom, tem muitas coisas que a gente pode conseguir assim, mas eu vou te falar que eu tô amando o Aether, obviamente todo local novo tem algumas dificuldades, mas eu tô me divertindo nesse, parece que eu tô no céu, sabe? Bom dia, algodão doce, tudo bom com você? É, tá bom, olha os bichos aí atacando nós já, nesse dia de Minecraft Aether eu tenho um grande objetivo, hoje eu quero fazer uma casa nova, pra gente ter aonde morar nessa ilha aqui, pra poder adotar moas no futuro e também pra se preparar pra enfrentar o primeiro boss aqui dessa dimensão, o rolê é, obviamente pra fazer uma casa eu vou precisar de vários recursos, então a gente vai ter que sair e coletar tudo, mas antes eu quero fazer um baú mais bonito, pra quem não tá ligado, Esse aqui é nosso baú, muito feio, pra fazer um baú melhor, a gente vai precisar de Sweet Ball e Zenith, se eu não me engano, é, e Golden Amber, com isso a gente vai ser a Ethereum Core, que daí faz o baú, a gente não conseguiu fazer aquela, não conseguiu aquela slime amarela até hoje, porque pra conseguir ela, a gente precisava de itens melhores, no caso um machado melhor, e ontem a gente saiu em busca de recursos, tanto que agora, olha quanta armadura nós temos, tamo bom, tamo bom, mais bom que isso, é só quem tá curtindo a Aether, deixar o gostei aí, ó, ó, Eu vou desviar da próxima bola, deixa eu gostei, então ó, já que a gente vai morar bem aqui no meio, essas árvores aqui no meio, vai ter que sair, então vamos testar logo com esse machado aqui Tá, teoricamente, era quando a gente quebrasse a madeira, uh, funcionou, ô louco, tá dropando um monte, olha, tá, vamos fazer só três, pronto, fizemos três Arterium Core, próximo passo é pegar gelo, então nós vamos ter que pegar gelo com Ice Stone no freezer, pra fazer gelo compactado, que pra fazer gelo normal, pega o balde da água, tá, prontinho, baldinho de madeira, Peraí, tá de noite? O Aether não era famoso por ser a dimensão que tá sempre de dia? Eita, que doideira, né? Sabe o que eu acho? Que tá assim, mais escurecido, porque agora deve tá, porque agora deve tá chovendo Que brilho foi esse? Ah, foi aquela mão ali, ah, mano, tem uma mão do nosso lado atacando a gente, olha a mão, acertou o slime também Mano, eu vou morrer, se continuar assim eu morro, meu Deus, então, eu acho que tá assim, porque pode tá chovendo, e quando chove, obviamente, escurece Mano, mas olha isso, tá cheio de moa aqui, então, durante períodos de chuva, spawnam muitas moas, isso é uma informação útil, na real Olha, ali, 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 pra lá tinha várias, ó, outra ali já de novo, bom, deixa elas aí, porque o que eu quero é água, na real, peraí Mais um balde d'água, pra gente fazer água infinita e levar lá pra casa, ó, ó, achamos ali uma poça d'água, mano, olha outra moa ali Vamos voando, mano, porque não tá seguro aqui não hoje, desde que começou essa chuva tá uma doideira, é moa pra todo lado, essas nuvens atacando a gente Mano, que situação, né, peraí, de acordo com a Segras, falava que essa maçã aqui me tirava dos venenos mortais Vamos deixar uma moa atacar a gente, ver se a gente consegue sobreviver com essa maçã Tá, a moa me acertou Ih, eu, é, eu perdi o efeito, minha tela tá verde, mas eu perdi aquele efeito ruim Caraca, olha outra, olha que, mano, que situação doida Olha a moa presa do redemunho ali Vamos usar aqui pra subir pra nossa casa Ah, não é essa aqui nossa casa não, meio que eu vim parar na ilha errada Bom, vamos aproveitar, vamos pegar madeira, porque pra fazer nossa casa a gente vai precisar dessas madeiras Bom, agora vamos pra casa, é pra esse lado aqui agora Pronto, ó, vamos pegar toda a água que a gente conseguir aqui em casa E vamos testar colocá-las no freezer Olha o barulhinho que faz, crocante Quem acha esse barulho aí crocante aí, comenta e se inscreve, fechou? Boa, temos o primeiro gelo Bom, vamos ter que fazer isso oito vezes Então deixa eu fazer aqui que eu já mostro o resultado Deixa eu só pegar minha pedra de gelo aqui que eu tenho Tem, boa, prontinho, nosso freezer terminou aqui Temos oito gelo compactado Agora vamos aqui no baúzinho, pegamos um Aetherium Core E, mano, será que esse baú faz alguma coisa diferente? Eu fiquei curioso agora Vamos colocar aqui, gelinho compactado Fizemos o baú e Olha, Berta, legal É um baú normal a princípio Ué, como quebra? Peraí, 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 medo Quer saber? Na real, deixa esse baú por aí Depois nós vamos ver o que nós vamos fazer com ele Agora eu quero me preocupar com as coisas da casa E querendo ou não, pra fazer a nossa casa A gente vai precisar de itens Itens que a gente ainda não tem Então a gente vai atrás deles agora Vai precisar de mais madeira, bastante Eu quero mais dessa moss e rollstone E quero mais pedra também Que é a rollstone normal Vamos pegar esses itens Pra gente poder começar a fazer a nossa casita Não é não, Godão Doce? Vamos Agora que eu parei pra pensar Tem muita coisa no Aether Que você libera depois que você derrota alguns chefões Será que depois que eu derrotar algum chefão Eu vou poder quebrar esse baú? Olha lá, isso é uma dúvida interessante, né? Se parar pra pensar Só vou um pouquinho mais pra longe Pra não pegar as madeiras de casa, né? Porque eu não quero deixar a nossa casa feia E outra coisa que eu queria aproveitar Fazer também Era ficar perto dos cd moinhos Eu quero ver se eles dropam umas barras de ferro Pra gente conseguir uma tesoura E com isso a gente conseguir também pegar lã Ó, tem um redemoinho ali, ó Vamos lá Tem dois agora Ó, a parte boa Que se a gente quiser fazer vidro A gente ia estar pegando areia Tem outro redemoinho ali Vamos lá Ferro! Conseguimos? Sai! Sai, eu quero ferro! Tome! E ó, conseguimos mais uma areia Boa, viu? Mais um ferro Não, e pra quem duvida Vocês viram, hein? Foi 100 cards Agora vamos focar o nosso tempo Em basicamente pegar madeira e pedra E quem sabe umas areias também Pra poder fazer painel de vidro Mano, tem uma ovelha flutuando aqui Olha a impressão minha Ela tá mais cheia que as outras, né? Você dropa uma super lã por acaso? Não Se bem que dropou mais que os outros, né? Ó, deu pra arar duas vezes Arar Virou uma grama o negócio, né? De qualquer forma Agora nosso trabalho se eslume Basicamente Pegar mais lã por aí E coletar madeira E também umas areias Já tenho quase que a gente Pra fazer painel de vidro aqui também Bom, estamos aqui em casa já E agora o meu plano é o seguinte Eu quero tirar todas essas árvores que estão aqui Por causa que querendo ou não Eu preciso construir a casa E elas estão aqui Elas meio que atrapalham Vou arrumar todo o ambiente E daí depois eu vejo pra fazer uma outra casa Ou algo do tipo Quer dizer, outras árvores, né? No caso da casa já vai estar aqui Ah, na real, vou precisar de você Assim, algodão doce Tinha guardado Guardei o coelho, mas vou precisar dele Tirar essa árvore aqui também, ó Só mais esse daqui E daí caber Sobre as folhas Eu acredito que todas elas vão saindo com o tempo É, já estão saindo algumas, ó Só dei uma mini ajudinha Porque caso eu queira no futuro Daí eu vou ter alguma dessas folhas aqui Bom, os próximos passos São arrumar a entrada da casa Então vamos começar lá aqui, olha Tá, vai ser bem aqui Um, dois, três, quatro, cinco Eu não quero fazer uma casa muito grande Por causa que os meus objetivos com essa casa aqui Não são basicamente uma casa gigante Vai ser uma casinha simples de dois andares Minha ideia é fazer uma estrutura mais ou menos assim, olha Algo mais ou menos assim Aqui embaixo vai ser a nossa plantação Vocês vão entender quando ficar pronto Pode ficar tranquilo Deixa eu tirar essas outras aqui que não vão aparecer Fazer uma fornalha E vamos esquentar esses seis vidros aqui Esses areias pra virar vidro Com isso a gente vai fazer painel de vidro Pra colocar aqui, depois ali Depois ali consequentemente Aqui vai ser a escadinha pra entrar na casa Ó, escada tá feita A gente vai arrumar essa entrada Vou jogar um pouco mais pro lado Pra gente entrar aqui nessa Hortinha nossa que a gente vai ter aqui Aí aqui ó A gente vai colocar painel de vidro Tem um painel de vidro Que é aqui do Adler que dá pra fazer Mas eu vou mandar o papo Ele é muito feio Não rola Vamos usar esse aqui que é bonitinho Bom, depois a gente trabalha pra conseguir mais Aqui vai ser o murinho da casa Ah, tá pegando formato já Vai ser uma casa pequenininha Mas vai ser boa Cadê a tesoura? Deixa eu tirar essas folhas aqui Tem que tirar aquela árvore ali também pelo jeito Acho que vou ter que tirar a maioria das árvores E depois vou ter que replantar elas Mas tá tudo bem Vai ficar bonitinha a nossa casa Pode anotar Bom, tiramos todas as árvores Eu acho agora meio que esperar cair as folhas, né? Bom, sobre o chão da casa A gente tem algumas opções Uma delas é Esse bloco bonito aqui É chamado Gale Stone Só que eu não sei como consegue ele ainda Eu acho que deve ser em alguma dungeon Eu posso usar esse bloco da parede A Rolio Stone Mas acho que não fica tão legal Tem bloco de pilar Mas eu sei que é só no templo da Valkyria Que a gente também não conseguiu ir ainda Olha essa aqui Que linda Angélica Stone Será que eu consigo ela? Quer saber? Eu vou tentar Vou fazer essa loucura A gente precisa de 25 desse bloco Deu aproveito e busco já areia Que a gente vai estar precisando de mais de areia Ó, a gente só tem duas areias E é com ela que a gente consegue A gente consegue fazer os pais nés de vidro E como que seis vidros Dá pra fazer uma parte Então seis, doze E mais um pouquinho Talvez dezoito areias Mas abate pra dezesseis Porque nós tem duas Matemática Bom, vamos até o templo da Pera, deixa eu pegar minhas nuvens, né? Acho que é um nome importante Cadê as nuvens azul? Aqui É, vamos pra um templo da Valkyria Enquanto isso a gente aproveita E torce pra sumir todas as arvinhas Pequenas que sobram aqui Agora, por onde que tem o templo da Valkyria? Bom, vamos andar reto Gente, lembra que a gente já achou Os furacão preto algumas vezes? A gente tava tentando descobrir O que que servia a ele? Então, o furacão branco Traz itens do Overworld O furacão preto traz mobs Temos um Creeper Vamos deixar ele explodir? Ô, nossa armadura é boa, hein? Nem deu dano quase Gostei Mas enfim Tamo andando aqui Em busca de um templo da Valkyria E eu acho que tamo próximo já de um Porém, agora o negócio aqui no sexta É procurar e achar alguma coisa top Olha só como o templo da Valkyria é da hora Mano, é algo celestial Mas de qualquer forma A gente vai ter um grande desafio Pra ir até lá, ó Vamos usar as nuvens azuis Pra gente pular mais alto E eu vou ter que pular dessa pra essa E dessa pra aquela árvore Pra aquela árvore Pra depois subir E isso se for dar certo, né? Aí, pula aqui Agora na árvore aqui Depois aquela nuvem ali Vai ser um objetivo Se é que vai dar, né? Boa, tamo chegando Tamo chegando Essa nuvem aqui Não, e o legal é que a gente nem tá vindo aqui Pra enfrentar a Valkyria Até porque a gente nem consegue ainda Porque tem que matar o boss que vem antes dela Mas eu só quero roubar os blocos pra nossa casa Boa, conseguimos Olha, tem três moas ali Tem uma moa de olho vermelho Ela é brava? Bom, não sei A parte legal aqui Acho que é a primeira vez Que a gente tá tendo contato com nuvem dourada E aqui tem umas nuvens rosas também Vamos aproveitar e pegar já também O que elas fazem? Vamos ter que fazer uns testes depois pra ver De qualquer forma Se eu não me engano A entrada do templo da Valkyria É aqui do lado, olha Bom, eu não vou entrar ainda não É como eu imaginava Eu ainda não consigo quebrar esses blocos aqui Porém, os blocos de Pilar eu consigo Bom, de qualquer forma A Hingia pegou bastante bloco aqui de Pilar E já vai ser o suficiente Aí no futuro Quando a gente conseguir derrotar Valkyria A gente vem aqui Pega esses blocos pra usar de chão Agora vamos pra casa Uma coisa que eu tava me perguntando É que esses porquinhos com asas Será que a gente colocar uma cela nele A gente consegue voar? Ah, fica a pergunta aí Mas vamos flutuar até a nossa casa agora Isso vai demorar Bom, com os blocos de Pilar em mão Agora a gente pode fazer mais coisas Deixa eu só guardar nosso coelhinho aqui Fica aqui, algodão doce Ó, já cresceu uma aqui, por sinal Vamos pegar um bloco que é fácil de quebrar Que teoricamente seria folha Mas como a gente não tem mais tesoura Não é mais rápido, não Então deixa eu pensar outro bloco aqui Aqui, ó Dirt do Aedra Boa E vamos espalhar ela pelo chão assim, olha Aí aqui em cima A gente vai colocar esses pilares Que a gente pegou no templo da Valkyria Tira essas folhinhas aqui, ó Acho que elas bugam e não iam sair Ó, vou te falar que não é um bloco dourado Lá doido Mas é bonito O que eu gosto dessa casa Que a gente tá fazendo É que ela é facilmente expandível Então se eu necessitar De mais coisinhas pra ela É muito fácil Aumentar lá pra cá Pra lá Pra cima Pra baixo Seja pra onde for Bom, o chão tá pronto Por enquanto Eu vou deixar aqui tudo com plantação No final Eu vou deixar só essa paredinha aqui Porque eu quero que aqui seja Uma área da moa também Eu pretendo ter uma moa no futuro, né gente Agora uma dúvida importante Existe porta aqui? Pera aí Ó, a gente tem porta de Skyroot Que é essa madeira normal E tem uma porta de zanite Ah, por que não? Mó diferente Deixa eu lançar aqui a porta de zanite Ela precisa de alguma coisa especial Pra abrir, será? Bom, tem uma placa de pressão de zanite Vamos testar ela É, funcionou Vou te falar que não é a coisa mais bonita do mundo, não Mas a gente tá curioso, né? Então por que não? Mano, eu vou mandar o papo Que essa porta de zanite aqui não ficou doida, não Não ficou Acho que é mais esquema A gente lançar uma portinha de madeira aqui, ó Normal, ó Já inverte ela aqui, ó Maneira A gente faz uns pilarzinhos aqui, ó Pra segurança E depois você coloca uma tocha aqui, igual essa Nessa parte aqui, não vai ter janela Já nessa daqui, vai ter sim Essa janela é igual desses três lados Pra gente poder ver tudo E olha, avaliando as opções de janela Eu vou te falar que janela de nuvem azul é da hora Eu gostei Vamos prosseguir com essa aqui O telhado, só pra não ficar muito fuzuê Vamos fazer desse daqui mesmo Deixa eu ver como tá ficando Maneiro Agora só falta fazer aqueles telhadinhos chiques, né? Com escada e tudo mais Deixa eu pegar esses vidros que eu fiz aqui, ó Já lançar uns painéis Vidro aqui Vidro aqui assim bonitinho Portinha maneira aqui E aqui sim a porta de zanite Porque se eu não me engano As coisas de zanite só são ativadas por jogadores Então se a gente colocar uma moa bonita com as coisinhas aqui Ela não vai escapar nem nada, nem correr perigo E um ótimo jeito de testar Colocar nosso coelho aqui Se a gente viu o barulho de uma porta abrindo do nada É que eles conseguem sair Pior que tá ficando uma fofura, né? Eu tô gostando muito Bom, de qualquer forma Vamos tirar todas essas coisas daqui agora Ó, daqui ficou bonita a vista até Como altar a gente tem dois Vamos colocar um de cada lado A cama vai ser aqui, né? Então o freezer pode ser aqui A bancada de trabalho aqui Fornalha normal vou deixar guardada sempre Porque é feia O baú! Opa! Quem tá conseguindo quebrar o baú agora? O que aconteceu? O que mudou? Bom, virou o gelo compactado Mas eu consigo craftar outro baú agora Então tá tranquilo Talvez eu conseguisse quebrar desde o começo Eu só tava mirando no cantinho errado Bom, baú aqui Depois eu faço outro pra colocar aqui também Agora a gente vem aqui Craftar mais dois baús desse daqui Vamos colocar aqui mesmo, né? Pra ter mais espaço de baú E aqui a gente faz uma cama de skyroot Dá pra fazer mesmo? Tá? Aparentemente essa é a única cama Que permite a gente dormir aqui no Aether As outras camas fazem a gente basicamente explodir Sim, explodir mesmo Tá, depois nós colocamos outro baú aqui Vamos pegar o resto dos itens Esse bloquinho é fofo, né? Vou deixar ele aqui por enquanto Tá, tá fluindo Agora faltam umas tochas e um telhado Vamos fazer isso aí E bom, depois de muito tempo eu terminei Mas antes de mostrar Então, lembra que eu tava vendo barulho de moa na minha casa toda hora? Aí a resposta Moa, desculpa eu te bater Mas desce lá, por favor Você vai acabar comigo se ficar aqui Aí ó, a moa desceu Tá até numa nuvem ali Bom, a parte boa é que agora eu posso mostrar a casa pra vocês Olha só que maneira Bom, a casa se consiste no quê? Por enquanto eu tirei algumas áreas Depois eu vou replantar pra ficar mais bonitinha, né? Coloquei umas folhinhas aqui do lado pra dar uma vida Fiz o telhado pegando aquelas lãs branca que a gente tinha Misturando com as flores sojas pra fazer roxo Botei umas folhas bonitas também Aqui essa linha da plantação e dos pets Ó, vindo aqui ó Depois eu vou mexer melhor ainda Tem uma cerquinha A gente entra aqui Por enquanto aqui é o quartinho do algodão doce No futuro eu vou levar ele lá pra cima comigo Vou colocar a moa aqui quando eu arrumar Dá pra fazer uma mini plantação aqui também depois Já aqui subindo a escada Temos a porta de casa E entrando aqui uma casinha simples Com dois baús, o freezer, os altares O baúzinho azul diferenciado que nós tem Caminha, o bloco de Zenith Tudo o que a gente precisa Agora a gente pode fazer outro baú desse E também a gente pode ir atrás De derrotar o primeiro boss aqui do Aether E a parte boa é que Tão vendo aquele buraquito ali ó Na montanha? É a entrada da dungeon do primeiro boss Então temos um pertinho de casa E a gente vai pra ontem lá Senhores lá E eu vou colocar uma tocha aqui em casa também Pra né Né Entenderam né Tchau 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 Tchau